Oi, galerinha, tudo bem? Oi, galerinha, tudo bem? Oi, galerinha, tudo bem? Tudo bem, Tutu? Tudo bem com você? Ah, tá sem foco. Tudo bem com você? Pega o nosso microfone. Oi, tudo bem com você, Tutu? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou pegar igual. Vamos pegar igual. Ai, ela quer igual, gente. Ela quer igual. Não sou eu que mando, viu? Ai, estamos iguais. Uhul! O nosso vídeo tem a ver com isso hoje, né? Então fala bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Abraça, mamãe. Não, 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 não. Bem-vindos a mais um vídeo da Família Boss. E no vídeo de hoje a mamãe vai ensinar, né? O que a mamãe vai ensinar? Eu não sei. Você não sabe? Como você não sabe? Hoje a mamãe vai ensinar a fazer uma guirlanda, gastando apenas 50 reais. E eu não vou falar que linda... Dela mesma. Dela mesma. Eu não sei falar. Ah, você aprende. Você é moça, né? E eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Vou dar uma puladinha nos vídeos, tá? Espero que vocês gostem. Será que você vai gostar, Tutu? Não vai? Como assim você não vai gostar? Vai, né? Fala assim, deixe muito like, deixa like, tá bom? Vou mostrar tudo que vocês têm que usar, que vocês precisam ter para fazer o vídeo. E é isso. E é isso, né, Tutu? E deixa o seu like. E... Se inscreva no canal. E... Deixe seu like. Deixa seu like e... Tchau, tchau. E... Like, like, like. Uau... Pá... Que conversa de doido? Fala com o telefone. Acompanhe. 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 Aguarde. Aguarde. Guilanda de Páscoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar. Peguei uma caixa de papelão que eu tinha aqui em casa, gente. Coloquei um balde para você cortar retinho. Eu peguei um balde do tamanho que eu queria fazer a guilanda. Aí eu coloquei, desenhei com a caneta, cortei, coloquei outro balde para fazer o fundo. Então, esse é o comecinho da nossa guilanda. E daí eu comprei várias flores, ó. Foi baratinho, cinco reais cada uma. Então eu comprei várias flores para a gente revestir e não aparecer esse marronzinho. Então a gente vai colocar, vai encher de flor branca para tampar o marrom. Tá bom? Muitas, muitas flores. Por isso que tem que ser barata, viu? Comprar uma baratinha. Então vamos começar colando. Aí você tira, ó. Igual aqui. Eu tirei, ó. Tirei do... da arvorezinha. Aí você vai colando com a cola quente. Aí você corta aqui essa pontinha com a tesoura. Ó. Cortou. Passa a cola quente e cola. Aí eu vou colando todos e você... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Agora eu vou pegar uma samudinha que eu comprei proposital, ela diferente, pra ficar diferente mesmo, pra não ficar aquela coisa tudo muito igual, sabe? E você vai colando aonde eu achar que tem que colar. E está prontinha a nossa guirlanda de Páscoa. Toda colorida, pronta pra colocar na porta. Tcharam. Boom. Gente, eu fiz ela colorida. Ó, vou mostrar ela mais de pertinho pra vocês. Atrás ela fica igual um papelão. Eu fiz ela, quis fazer ela colorida. Ah, então eu fico muito fofinha, a Tutu vai adorar. Eu quis fazer ela coloridinha, mesmo assim, pra fugir um pouco do formão, a marronzinho, o coelhinho, eu queria fugir um pouco. Então eu fiz ela assim. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Vou dar uma dica pra vocês. Vocês podem fazer todas de flor. Ah, não quero gastar muito, Daiane, com ovinho. Compra flor, gasta só com flor. Corta o papelão, gasta só com flor. Faz umas cores, cores, tom de Páscoa. Aí coloca só um coelhinho no meio. Ou faz uma plaquinha Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Páscoa. Tem ele em madeiras, vocês tem que usar a cabecinha só. Espero que vocês tenham gostado. Vou esperar o papai pra gente colocar lá na porta, porque só a gente não consigo. Então é isso. Minha Grilanda, que eu fiz em casa e não gostei muito. Check! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe like, 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 like. Coloca aqui debaixo. Coloca nos comentários, porque se vocês gostaram eu faço mais vídeos assim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e tchau, tchau. Tchau.